Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Em temporada artilheira pelo Palmeiras, Gomes marca mais um e entra para a história. O Palmeiras goleou o Coritiba por 4 a 0 no Brasileirão e, mais uma vez, o torcedor palmeirense comemorou um gol de um zagueiro. Gustavo Gomes foi o autor de um dos tentos na vitória e, com 10 bolas na rede em uma única temporada, alcançou a marca de Júnior Baiano em 1999. O paraguaio igualou o zagueiro daquele ano e assumiu a liderança do ranking de defensores com mais gols marcados em uma só temporada em toda a história do Verdão. Como ainda está em atividade e restam oito jogos para o final da temporada, Gomes pode superar Júnior Baiano e entrar ainda mais para a história do time. Ao lado de Murilo, sua atual dupla, já são 19 tentos, a dupla bateu o recorde de ano com mais bolas na rede de jogadores, da defesa de todos os tempos com a camisa Alvi Verde. Os dois quebraram as marcas conquistadas em 1999 e 2006, quando os defensores atingiram a marca de 18 bolas na rede. Na primeira temporada citada, foram 10 de Júnior Baiano, 5 de Roque Júnior, 2 de Kleber e 1 de Agnaldo. Já na segunda foram 4 de Daniel, 3 de Gamarra e Nen, enquanto o de Ninho, Doblas, Leonardo Silva e Tiago Gomes, marcaram duas vezes cada. Além disso, Gomes alcançou o chileno Valdívia na segunda posição entre os estrangeiros que mais marcaram pelo clube no Brasileirão, totalizando 15 gols a favor. O atual capitão, inclusive, atingiu a marca de 100 jogos com a camisa palmeirense no Campeonato Nacional. Na atual temporada da competição, vale lembrar, já são 23 jogos, 8 gols, 11 finalizações certas no alvo e 3 assistências para chutes dos companheiros. O camisa 15 é o vice-artilheiro do time no torneio, atrás apenas de Rony, que acumula 10 tentos. Fala galera Alvi Verde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu, estamos juntos com o maior campeão do Brasil.